Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu Pra basculhar as minhas emoções e escanear a alma Só tem aquele que sabe tudo, sem porto pra terra Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem E Ele antecipa o remédio quando eles me derem Mas quando eu sou a seguir desse remédio, só meu coração, meu coração Chorar eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou Já fui quebrado de os pedaços, foi Deus quem me adjuntou Já fui ferido, nesse período, Jesus por mim lutou Eu trago marcas de batalha, de sinais de guerra Eu sinto ainda no meu corpo as dores desta terra Eu trago em minha mão esquerda escudo de poder Na outra espada da palavra pra me defender Se eu não puder lutar de pé, me ajoelho de ódio Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro Jesus me vê chorando e vem me socorrer Se eu não puder lutar de pé, me ajoelho de ódio Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro Jesus me vê chorando e vem me socorrer Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro